em direto roda chicapum estamos aqui por todo o lado oi 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 o Abreviação de Christmas Die Why don't you just jar Cuidado Eu não quero te mandar um Eder Abreviação de Jesus Pange Fã 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 Pange Pange Atacar Modificaa! Tá bem. Vai para.. Ah? Ah, já subi! Ok, vamos começar. Ataca! Kulperinja! 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 Ok! Hoje, ontem foi uma mostra de nós a lutar em... a lutar! Em milion, no setor 25, e a fazer rodas de capung. Ataca! Kulperinja! Kulperinja! Kulperinja!